Introdução Neste trabalho busca-se analisar a constituição do campo de arquivos enquanto área do conhecimento a partir de seus marcos teóricos basilares, além de compreender o desenvolvimento e abordagem atualmente apresenta a disciplina. Assim trata-se de uma investigação acerca do estatuto epistemológico da arquivística de maneira de conhecer como o conhecimento arquivístico se consolidou e vem sendo produzido com o objetivo de suscitar reflexões sobre a identidade do âmbito das ciências. As preocupações e análises dessa natureza se justificam tendo em vista os questionamentos teóricos, epistemológicos e práticos vivenciados atualmente pela arquivística, combinante das transformações sofridas pelo objeto e também pelo trabalho. O documento é arquivo após a influência do desenvolvimento tecnológico ao seu reflexo, do suporte das quais as informações estão sendo registradas e, consequentemente, na produção documental. Tais questões acarretam inquietações diretamente relacionadas à estabilidade de concepções, até atribuídas em documentos e arquivos, que vão além das preocupações com as observações ao seu suporte. Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre o marco dos teóricos fundamentais, bem como os atuais abordagens com o sistema e epistemologia. Conhecê-los, compreendê-los, na trajetória do nosso campo do conhecimento. Além de reconhecê-los nesse processo, como foram solidificados e mantidos atualmente, estão sendo revisitados, apropriados, resignificados ou refutados, já que, no tempo presente, a inserção da tecnologia no conteúdo, no cotidiano. E, com a resistência do documento digital, a desmaterialização do suporte do documento de arquivo. A ocasião das mudanças de natureza e resistência à produção documental causam a alteração do uso das funções dos arquivos, desencadeando para nós perguntas e poucas respostas. Nessas perspectivas, para alguns teóricos da área que vivem-se na crise de idade, e uma mudança de paradigma para outros, uma solução foi buscar os autores clássicos. Isto é, eu, marco teórico, iniciados em algumas destas respostas, junto a isto, há outro debate do lugar que visco os termos da área do conhecimento, ou seja, subornado a ciências e informações enquanto a disciplina autônoma. Marcos teóricos e basilares, compreendido desta inversão escrita na Revolução Francesa de 1708, o que é a historiografia tradicional, nomeia a antiguidade da Idade Média na época moderna, o período classificado por História dos Arquivos. Não é significativo nos termos de marcos teóricos, ainda que, segundo o arquivista espanhol, mencione Carona em 1995. Nesse campo havia uma literatura que abordava aspectos jurídicos dos arquivos. Todavia, é importante compreender as primeiras teorias do campo arquivístico, que acontecem no período posterior. Chamada de arquivologia clássica, são resultados dos processos que se formam construindo naquele período, durante todo o período classificado como arquivologia clássica. Novos papéis do uso são atribuídos aos documentos de arquivo. Temporalmente, configura-se desde a Revolução Francesa de 1798 até a Segunda Guerra Mundial, em meados de 1940. Inicia-se a centralização do documento da nação da França, fortalecendo assim a ideia da instituição arquivística, atrelada a uma concepção institucional para o documento de arquivo, que possa ser responsabilidade do Estado. Com isso, certamente passa-se a pensar sobre o espaço da organização, acesso e conservação desse documento. Com o elemento de classificação do documento do arquivo, em 1841, o historiador Nathalie Wellens-Wein, chefe da sessão administrativa do arquivo do Ministério do Interior da França, anuncia a formulação francesa do princípio da proveniência, isto é, princípio do respeito dos fundos, arquivos, segundo Michel de Chant, sei lá quem foi esse fresco, é certidão do nascimento da noção de fundos-arquivos. A propósito, o marco histórico importante, neste momento, há de misturar os documentos que provém da instituição com os documentos de outras instituições, o princípio de proveniência, que é um conjunto de documentos da mesma instituição, não quando agrupados, formando um fundo, que vem da curva de Martin Polerou Campolius, de 1996. A construção do princípio da proveniência francesa, é sim possivelmente alemã, e trata-se do primeiro renunciado teórico do marco histórico da arquivística, que passa-se a pensar na classificação de documentos arquivísticos, menos por assuntos e temas, e mais por ordem de produção. Nesse sentido, é fundamental considerarmos que, durante o seu período clássico, a arquivística se delineia, enquanto a área do conhecimento é a partir do estabelecimento do princípio da proveniência, que surge a resposta do problema de prática junto de arquivos do fazer, e tem uma necessidade de classificar estes documentos, quando a classificação passa a ser pensada a partir do contexto de produção do documento. Temos o outro marco teórico importante e coincidente para a construção do campo de arquivos, como a área do conhecimento é autônoma em relação às teorias de classificação utilizadas em outras áreas. A biblioteconomia, diferenciada pelo documento de arquivo e em outros documentos, que, sustentada uma teoria arquivística, inaugura a identidade para a área, ainda que, nesse período, manuais resistam a sistematizão, muito do que havia sido produzido nos termos teóricos e práticos até então. Aqui vamos nos deter a dois deles, o manual holandês, o manual da anunciação, o manual de arranjo da descrição de arquivos, A, conhecida como manual holandês, é considerada um referencial, que situa o surgimento institucional da arquivística, quando a área do saber, não foi de primeira publicação sobre arquivos, e tampouco seus autores e inventores, que havia sido produzido nos termos teóricos até então, mas, através dele, dos princípios teóricos gradualmente evoluídos, aperfeiçoados ao longo dos anteriores, foram divulgados e concebidos enquanto enunciados fundamentais, e este manual sistematizou centenas de regras para o arranjo da descrição do arquivo, ou seja, regras para classificar e descrever, contemplou os princípios da proveniência da ordem original e a ideia do fundo do arquivo, organizada a descrição e inventário. Dessa perspectiva, a partir do manual é possível apresentar algumas considerações, ao registrar teorias e metodologias da área. O manual holandês afirma e esforça diferenciar a fase da biblioteca e do arquivo. Ademais, esses aportes, de marcos teóricos, que foram constituídos e tendo em vista o fazer do trabalho, com documentos considerados históricos, um suporte do papel do caráter público, e através desse manual temos claro e pronúncio da terminologia da área utilizada em tempos presentes e fundamental para lidar com documentos de caráter permanente. Já no manual da administração do arquivo, Hillary Dickson, publicado em 1922, foi escrito a partir de experiências profissionais e dos conhecimentos do autor sobre a diplomática paleográfica e o tratamento de documentos medievais com o Dickson justifica que a inserção original da obra fala sobre o tratamento dos arquivos, da guerra com a publicação da língua inglesa, sobre a organização do tratamento de arquivos, o que se chama de ciência de arquivos. Decisivo não reduzir a obra é apenas objetivo inicial, pois uma vez se conhecido, o manual holandês discorre sobre questões de arranjos, descrições, que vai surgir novos pontos de vista no campo dos arquivos, sendo a principal ideia a custódia contínua de maneira para garantir a autenticidade do documento do arquivo. Considerando esse o subproduto de uma transição oficial, que se deve ser preservado para referência oficial serviço de prova de tal transição. Uma questão importante que é pontuada na arquivística britânica, ou seja, que os documentos de arquivos são elaborados para o interesse e para a formação da posteridade, pois a qualidade essencial do arquivo é a sua produção visando o caráter probatório de uma ação diferente da atribuição do sentido de dada a documentação do historiador, ao refletir sobre esse caráter de prova de uma ação que lhe deu origem e afirma de teres documentos de arquivos de qualidade essenciais sem as quais pode ser provada nenhuma ação. Apresenta, assim, quatro características que são inerentes à imparcialidade, à autenticidade, naturalidade e independência. A primeira será relacionada à razão da criação do documento e à sua capacidade em refletir de maneira fiel as atividades da sua produção e já a autenticidade condiciona-se aos procedimentos da custódia que o tendo para garantir o valor da prova. A naturalidade está atrelada à relação do documento, porém, na perspectiva do resultado natural da atividade que lhe deu origem. E, por fim, a independência relaciona à participação do papel do conjunto de documentos e arquivos aos vínculos de documentos entre si. Em relação à qualidade essencial de algumas considerações são importantes essas que foram tomadas e apropriadas por Luciana Durante no tempo presente que busca garantir os documentos do arquivo digital e o seu valor de prova em uma ação de autenticidade. Desta maneira, é possível afirmarmos que estas apenas e algumas ideias de que são consideradas positivas e custódias o objetivo também é atribuir durante por alguns pensadores arquivísticos contemporâneos como Terry Cook que, por exemplo, afirma que as acumulações naturais orgânicas inocentes transparentes arquivísticas que representam o modo imparcial neutro e objetivo. Essa teoria arquivística clássica no mundo anglófico é representada por Sr. Hillary Dixon e os seus muitos discípulos que afirmam fundamentais das ciências arquivística tradicional com ações de cotonias resultantes e falsas na verdade de maneira como foram articuladas nunca foram complementadas verdadeiras mesmo sendo de caso público dentro de um contexto próprio do tempo e agora até o final do século XX são extremamente enganosas. Outras contribuições de Dixon também devem ser consideradas principalmente estabelecem diferenças entre a varicidade arquivística e a varicidade histórica para essa atribuir uma veracidade representada pelo conteúdo do documento já pela veracidade arquivística entretida com aquela relacionada com o contexto da criação do documento ou seja da permanência de qualidades essenciais para o documento do arquivo capazes de garantir o valor probatório das ações que foram que lideram de origem portanto para nós retornados e refletir o pensamento de Dixon é importante vista das suas ideias e inauguração de marcos históricos fundamentais para arquivísticas com o valor de prova de ação de qual origem do documento do arquivo e com a qualidade essencial das perspectivas de que este documento não nasce para ser histórico permanente ainda que para ter teóricos do contemporâneo Dixon seja o principal representante da perspectiva do custódio manual do holandês seja o trapassado não podemos deixar de considerar os clássicos que inauguraram a nova ordem de documento de primazia de contexto referente ao conteúdo de equivalência entre os fatos e atividades estabelecidas aí na essência do documento do arquivo isto é um valor probatório também é importante ponderar que as análises que resultam nestes marcos teóricos basilares que foram elaboradas a partir de ser considerado como arquivo seja um arquivo histórico assim os principais efeitos da teoria que foram sendo construídos pela experiência profissional dos arquivos como documentos públicos que tem o objetivo de organizá-los disponibilizados para a investigação teórica que até hoje utilizamos de termos conceitos e preconizados e preconizados neste período com a descrição de arranjos inventários enquanto referidos documentos teóricos atualmente são definidos pela comunidade na área de permanentes marcos teóricos do moderno o período o período posterior da segunda guerra mundial até o final dos anos 80 foi um documento de arquivologia moderna que resulta também numa realidade apresentada num campo de arquivos os documentos administrativos recém-produzidos e garante de quantidades nos Estados Unidos a prolongação da lei de 1950 estabeleceu uma doutrina americana da gestão documental isto é recordes magnéticos focadas na eficiência administrativa que estabeleceu nas práticas diferentes de documentos focando em documentos de valor histórico e Schellenberg um dos principais aspectos de propostas modernas para novos documentos de arquivos os documentos modernos foi precursor da teoria do valor da avaliação primária e secundária de documentos de arquivos que deveria passar apelada pelo profissional arquivístico ortoga-se o primeiro a história da arquivista no título de modernização descrevendo Schellenberg como o homem de cujas palavras mudaram a profissão arquivística de forma imprescindível pois estabeleceu teorias em maneiras diferentes de perspectivas anteriores aos teóricos europeus e sendo pioneiro na avaliação arquivística por lei de cunho de valores primários e secundários dos arquivos e também por valorizar a gestão documental pois anunciada a perspectiva de gestão documental desenvolveu-se também nos estados unidos na teoria do ciclo vital que indica de maneira contemplada a administração de documentos recém-criados modernos divididos em etapas cuja cuja autoridade determinada de seu valor americano é considerada um percursor desta teoria inserir-se diretamente no modelo de gestão de documentos busca seu país sobre as teorias modernas desenvolvidas sobre o solo americano é importante considerar e tratar -se dos marcos teóricos importantes ou seja na perspectiva de gestão de documentos de documentos de arquivos e suas perspectivas distintas recorde arquivos da teoria do ciclo vital das três idades todos originados iniciativas relacionadas à busca da solução da utilização da preservação do documento administrativo que eram produzidos no seu ritmo festiginoso já na Austrália no novo país a fundação do arquivo nacional tem origem pela necessidade de organizar os documentos recém-produzidos modernos que baseiam-se inicialmente a teoria arquivística de Hiller e Dixon inclusive que os australianos foram colônia da Inglaterra muitos anos e meados dos anos 50 e 54 levaram Chariberi para assiná-los e trabalhar com os documentos modernos classificar pois acreditavam que as ideias de Dixon eram mais direcionadas para documentos considerados históricos os americanos o americano afirma que o livro de arquivo moderno as principais técnicas de publicação em 1956 é uma aprecia das suas conferências australianas em 1996 em 1964 Pete Scott propõe abandonar a abordagem de Record Group inaugurada por Schellenberg e adotar o nomeou sistema de séries de Record Group e adotar e adotar o nomeou de Record Group Obrigado.